Nós não quer confusão, o lema do nosso bonde é pura ostentação Nós não quer confusão, o lema do nosso bonde é pura ostentação Aqui na nossa base, nós fãs que não quer troco A menina quando vem, pro setor passar sufoco Tem vida arregada, pra elas ficarem no clima Tem uísque, tem xandão, especialmente pras meninas Tá com bonde, é enjoado, que não marca bobeira Mas pra tu chegar no bonde, mulher tem que tá solteira Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Nós quer outro, nós não quer confusão O lema do nosso bonde é pura ostentação Nós não quer confusão, o lema do nosso bonde é pura ostentação É pura ostentação Aqui na nossa base, nós fãs que não quer troco A menina quando vem, pro setor passar sufoco Tem vida arregada, pra elas ficarem no clima Tem uísque, tem xandão, especialmente pras meninas Tá com bonde, é enjoado, que não marca bobeira Mas pra tu chegar no bonde, mulher tem que tá solteira Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Nós quer outro, nós não quer confusão O lema do nosso bonde é pura ostentação Nós não quer confusão O lema do nosso bonde é pura ostentação É pura ostentação É pura ostentação